o que que é isso que eu nem quero ver desse bobagem desses doidos mano eu sei guente o meu parça vou tomar no cu mano tô com medo todo lado do bagulho tipo ah mano sério, será que o conector não é errado? tô com medo, tem umas 200 redes aqui, vai tomar no cu sorry sorry sorry, hablei palavrão, sorry guys o que que é isso? o que que é isso? o que que eu tô jogando mesmo, esqueci ai meu deus ah tá eu lembrei será que eu lembrei? ah tá eu lembrei porra só vou meter tudo aqui, cê é louco cê é louco vou meter tudo mesmo mal babuco ah não vai te fuder filha a ivernete do cara ali também caiu, tá ligado? mano do céu, cê é louco ah mano, cê é louco eu nem vou por mais não, espera, vou por quero por a bruxa só pra dar aquele nem vou nem vou pôr cê é louco, bicha cê é louco Meu parça Meu parça Ah, mano Isso é louco Ninguém comentou nada, não? E aí, guys Pode falar aí Eu não vou xingar Não vou fazer nada Isso é louco Podem hablar aí, guys Podem hablar aí Falem aí, guys Mano, eu vou pôr nunca nessa merda Vai tomar no cu Vive aparecendo, tá ligado? Acho que é porque eu não coloquei, tá ligado? Mas tudo bem também, né? Tudo bem Às vezes é bom Mano, eu acho que meu clash tá muito bugado, cara Olha isso Tá nível 9 isso aqui Isso aqui tá nível 10 Tá nível 9, meu mago E tá com 200 só de De bagulho, tá ligado? Mano, tá muito viajado Meu, olha isso Nível 9 Não Nem tá viajado, né? Nem tá, capaz Nível 9, meu esqueleto Nem sei se é Nem sei se tem nível 9 Tá louco Mano, acho que eu não vou mudar deck Eu tô cansado de mudar deck Tá ligado? Tipo Esse aqui é bom Vamos ver se eu ganho com ele Eu sou ruim, mas tipo, né? Fazer o quê, guys? Saco O que eu vou pôr aqui? Nem sei mais jogar Como é que você joga? Tô brincando Ah não, mano Eu vou pra frente O bagulho Eu vou pra trás O bagulho É Tomando com Aí, ó O cara já deve tá com umas 200 cartas aí Ah, meu parça Eu não tô longe da net Eu tô longe Eu tô longe Me diz que não Ah, já perdi a primeira Perdi a décima, a quarta Décima da terça Da puta que pariu O que é que tá me chamando aqui? Ah, vai te fuder Nem Ah, vai te fuder Não sei quem é Entra Não Meu parça Isso aqui é bom, meu parça Tu pensa o quê, meu parça Tu tá pensando o quê, meu parça Você é louco Você é louco Aqui, ó Ah, bugou Bugou, mano É sempre Bugou, meu filha Mano Mano Eu nem tô longe Eu nem tô longe Não Não, não, não Não Levei Levei, levei 3, 2 Ah, não Não, não levei 3, 2 E 1 Daqui a pouco Ah, eu sou muito feio Nessas cabras Vai tomar no cu Não que eu tinha Não Ah, melhor que eu tenho Que eu tenho que ficar bonito Legal, meu Seu nome Seu nome Eu levo Perco É, que mais Vou perder essa torre aqui Quer ver Já tem 10 Eu quero por aqui Aqui Esse paro Eu levei aquela lá Não Não, não levei Vai se ferrar, mano Não, não, não Cê é louco, tio Cê é louco 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 Ah, não faz tanto tempo Que eu tô Que eu parei de jogar Aí, meu parceiro Cê é louco Ah, não Faz sim Tu beijos Ah, mano Eu tenho que levar Aquela distraça Ah, é Ah, é Vai ser assim Só fico Quem Ah, tu vai Vem, então Meu irmão O que que eu ia pôr Empatar essa desgraça Não vai não Não vai não Não vai não, meu parceiro Não vai não, meu parceiro Cê é louco Ganhei Kiss, kiss, kiss My My boca Como é que é o nome dele Nem sei o nome do cara Eu ganhei 30 troféus 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 Tô brincando Que eu sei Hablar, né Passando vergonha Ao vivo Cê é louco Mentira, eu falei Certo 90 minutos Nunca vi Tô brincando Tô pensando Se bem que aquele deck é rápido Esse aqui é 3.6 Cara, eu vou na dupla Eu vou na dupla Com esse aqui Vai, vai Vamos ver, meu parceiro Alguém falou alguma coisa Mobi 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 Nem sei que porra Cê é louco Cê é louco Por que é que não param De me mandar mensagem Tio, cê é louco Ô, guys Manda, manda Ah, tô mandando aqui Oxi Mas não consegui ver Mas não consegui ver O cara ainda não tô jogando Desculpa Foi mal Foi mal Jogar, né Senão os cara ficam bravos Olha por isso Mas não consegui ver Tio Puta Pera Tio, manda de novo Manda de novo Manda de novo Não consegui ver Não sei se apaga Porque daí eu respondo vocês Ou vamos duplicar Vai, vai Cê é louco Meu parceiro Mano, essa carta é muito top Muito top Muito top Mano Pá Ô, guys Manda de novo Aí Alguém manda aí Pelo mundo de Deus Manda alguma porra Faria Sei lá Cê é louco Cê é louco Não pode falar Cê é louco Cê é louco Ai, tá tomando um pouco Esse é louco Esse é quatro horas Meu Deus Quatro horas Nunca vi Ai, eu vou resgatar essas merda Aqui, mano Senão eu vou ficar me enchendo de saco Ai, resgatar É porque faz tempo que eu não jogo Eu não resgatei, tá ligado Desde a Ai, esse aqui é Aqui Nem sei que arena é essa Ai, já tô na dez Obrigado Mas eu tô na Sabe como é Olha lá Ai Vai, vai, vai Último agora Ah, mano Achei que ia vir alguma Muito Substituir o quê, velho? Eu não quero substituir Eu não entendi essa merda aqui Vai, deixa eu ver Vou pular Que raio, tio Nem sei que que raio Sou burro mesmo Vai tomando culpa Mano, para de falar palavrão Desculpa aí Se tem alguma criança Eu Foi mal Foi mal Nem sabe o que que é isso Não falem no colégio, guys Não falem no colégio Que é muito feio Vai dar ruim pra vocês E pra mim também Então, é Isso aí quer dizer Nada demais Então não tem que falar Nossa, velho Tô com uma Tô com uma grana, tio Cê é louco 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 Culpa do Everton Tarrago sabe quem é Cartes Nem sei que cartes Nem sei que cartes Nem sei que é uma merda também Olha lá Olha lá Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cavaleiro Cavaleiro Não, pera não Mega, 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 mega Ah, é só uma bosta Vai tomar Vai tomate cru, mano Sai louco Só pra não falar palavrão Não é só isso? Oxi Queria mais um porcelain Mas eu não tenho Não tenho Não tenho Olha isso Nossa 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 Quantos que falta? Tô com quantos Ah, não tem como saber Enfim, né Fazer o quê? O pai te ama Ah, não, tô aqui 3.400 É isso? Tô com quanto? Ah, não Não tô viajando Nem sei Que que é, mano Mano, eu tenho que estar aqui, ó Pelo menos aqui, cara Eu tenho que estar Não, pera Pera, pera Aqui Não, aqui Aqui, arena lendária Eu tenho que estar, mano Se eu estiver Se eu estiver aqui, mano Você é louco Você é louco Você é louco Ai, bicho Você é louco Eu sei Não para de falar Você é louco Porque é muito top Mano, tá muito caro, mano Tá muito caro Não tem grana pra isso Tem que estar 99 Aí sim Mais compra Se tiver isso Nós compro Mais compra Mais compra Mano, eu curti Isso aqui Isso aqui Eu vou com isso aqui Isso aqui Não vai, irmão Isso aqui eu vou ganhar, irmão Você é louco, irmão Você é louco, irmão Nossa Eu vou ganhar de lavada, mano Você é louco, olha aqui Você é louco Você é louco Parar de falar um pouco É bom, né? Vão estar me agradecendo Ô, filha da mãe Cara, foi só eu ir pra frente Foi só eu ir pra frente Essa coisa aqui Coisa Mano, ninguém mandou mensagem Caramba Manda mensagem Não tem problema Não vou xingar Não vou fazer nada Ai, eu tô jogando tudo errado Meu, vai se filmar, mano Ai, eu achei que era dupla Tô viajando aqui Ai, mano Eu sou muito bom Eu tinha que ter colocado Esse cara aqui, mano Ai, eu me ferrei Eu me ferrei Ai, eu perdi mesmo Eu perdi mesmo Eu perdi Quanto ele fica bobando ali Nós vai para cima, irmão Nós vai para cima, irmão É, Ramones Mamones Ai, bilo, bilo Perdi Perdi Ai, eu perdi Eu perdi mesmo Eu perdi Esse cara gritando é muito bom, cara Muito, muito Ok Mano, ninguém tá falando nada Vai ver, não tem ninguém Não gostam de mim Eu não sei, cara Tô brincando Tô brincando Eu amo Ninguém mandou mensagem De boa Vou aceitar Você tá Você tá Que não gosta de mim Vou aceitar Que a live tá chata E que eu vou trocar de jogo Na moral Deixa eu ver Vamos ver aqui Ninguém olha